Esse aqui foi o meu resultado depois que eu comecei a utilizar robôs no meu negócio, olha só, vou abrir aqui a minha conta do Manco Inter, como você pode ver que eu tenho mais de um milhão de reais investidos. E eu quero mostrar pra você que você também pode fazer isso. Olha aqui o meu saco semanal, 30 mil reais, 10 mais 10 mais 10. Você também pode ter esses mesmos resultados se você seguir as estratégias corretas. Clica no botão aqui embaixo desse vídeo e vem comigo que eu vou te mostrar como que você pode fazer isso. De cara, como é que o marketing digital chegou em você, Rafa? Cara, quando eu tinha mais ou menos uns 16 pra 17 anos, o que que aconteceu? Eu tinha um amigo, e esse amigo ele tava entrando no meio do dropshipping. E aí, enfim, nunca entrei no dropshipping, eu nunca cheguei a fazer, nunca rodei nenhuma campanha pra drop, mas eu lembro que a gente treinava na mesma academia. E aí, o que que aconteceu? Ele chegou, a gente tava numa esteira assim, ele falou assim pra mim, mano, eu descobri um negócio novo e eu tô faturando, era 1.500 reais, 1.500 reais por dia. Eu falei, mano, tá, beleza, não dei muita bola pro que ele falou, e aí, ok. Depois de uma semana, ele virou pra mim e tava falando que ele tava fazendo 15 mil reais por dia. E aí eu falei, tá, ok, só que nessa vez que ele me mostrou, ele mostrou a dashboardzinha assim da Shopify, a dashboard que tinha lá do drop. E eu falei, tá, ok, número na tela, beleza. Aí se passou um mês, mais ou menos, e ele apareceu com o Santa Fé, que na época era um carro muito da hora. E eu falei, ok, ele tá ganhando muito dinheiro, tá, beleza. Então, esse negócio de marketing digital funciona. Então, na verdade, eu nunca conheci marketing digital assim, porque eu nunca dei bola pros anúncios e ofertas que tinha na internet. Mas, eu conheci através de um amigo, que era de outro mercado, que não é o mercado que eu atuo hoje, mas que me colocou dentro do marketing digital. E aí eu comecei a pesquisar e falei, tá, é algo que eu quero seguir. E quantos anos você tinha? Tinha 16, tinha 16 anos. Tá, você decidiu que era algo que você queria seguir. E qual foi a primeira coisa que você fez daí? Tá, o que que eu fiz? Eu acho que foi a primeira coisa que todo mundo faz quando, né, marketing digital. Afiliados. É, eu fui no mercado de afiliados, eu pesquisei, na verdade, no Google, eu falei, eu botei lá, tipo, dropshipping primeiramente. Eu pesquisei sobre drop, eu pesquisei sobre tudo, mas não me prendeu. Eu falei, mano, produto físico, entrega, tá, não é o que eu quero. E aí eu comecei a descobrir outros meios do marketing digital e foi aí que eu descobri o mercado de afiliados. Que foi o mercado que eu achei interessante. Eu falei, tá, é simples, é fácil. E eu consigo aplicar, eu tinha 16 anos, não tinha muito dinheiro pra investir. E eu falei, ok, vai ser isso. Então eu entrei naquela... É, eu acho que foi... Outubro, outubro... Foi, mês que vem antes de outubro, é? Setembro. Setembro, setembro. Não, eu também tenho que calcular aqui. Não, eu... Porque depois que passa de julho... Pior que deu um pane na minha cabeça. Ela não soube responder, ela nem quer comer os vídeos. Mas beleza. Cheguei ali com o mês que vem antes de outubro, que é setembro, normalmente. Normalmente não, né? E aí, o que que aconteceu? Chegou em setembro e eu comecei a aplicar, né? Normal, assim, acho que todo mundo já fez isso, assim, que entra no mundo do marketing digital. Criar um Instagram nichado, assim, eu criei um Instagram nichado de receita, de alguma coisa. E comecei a vender produtinho ali como afiliado mesmo. Nicho de saúde, de emagrecimento. Isso, nicho de emagrecimento. Porque na época era muito mais forte do que é hoje em dia, assim, a nível de facilidade, né? Entendi. Mas aquele amigo que você começou, nesse momento você trocava alguma informação com ele? Ou ele foi só uma pessoa que te mostrou o negócio e depois não teve mais contato? Não, mantive contato com ele. Inclusive, ele faturou, ele chegou a faturar muito, tipo, muito dinheiro, comprando Macbook, carro e tudo mais e tal. E o setor que ele atuava não me prendia muito. Então, eu continuei trocando ideia com ele, mas eu não me aprofundei na área que ele tinha, porque eu tava mais voltado pra infoproduto. Então, eu falava, mano, é com info que eu vou conseguir, sabe, ficar rico. É com info que eu vou conseguir trazer alguma coisa melhor pra minha família. Porque na época isso era muito importante pra mim, até hoje, né, no caso. Entendi. E quanto tempo demorou desde o ponto que você resolveu seguir esse caminho até você ter o primeiro resultado no marketing digital? Cara, assim, primeiro resultado você fala lucro, no caso, né, dinheiro no bolso, que eu falo, pô, é meu. Cara, foram... O primeiro mês foi só a frustração. Então, eu criei e não vendia e todo mundo falava, ah, mas você virou blogueirinho e tudo mais e tal, no meu Instagram de 200 seguidores e... Isso quando você era afiliado. Isso, quando eu era afiliado. No meu Instagram de 200 seguidores e 30 pessoas que me acompanhavam. Mas, enfim, segui, continuei e pra mim fazia sentido e que todo mundo tava falando, enfim, me ignorava, né. Porque pra mim era o que fazia sentido naquela época. Então, pro meu primeiro resultado, assim, de dinheiro, foram dois meses, dois meses, foi dois pra três meses, dois meses e meio. Que eu lembro que eu tentei no orgânico, eu vendi dois, três cursos, assim, deu 30 reais no meu bolso e eu falei, tá, interessante. Mas depois eu descobri o tráfego pago. Aí que veio, assim, a viradinha de jogo, entendeu? Mas você descobriu o tráfego quando você ainda era afiliado ou você tinha mudado pra... É, eu tinha escutado sobre tráfego, sobre anúncio, mas eu nunca tinha estudado sobre, né. E aí foi quando eu comprei um curso e esse curso me apresentou o tráfego pago mesmo. Era Google na época, assim, o pessoal fala de Google hoje, mas pra mim Google já foi bem antes. E eu lembro que nessa época quando eu descobri o Google foi quando eu consegui ter escala como afiliado. Aí eu consegui fazer dois mil, três, quatro mil reais por mês. Como é que você escalou como afiliado nessa época? Que antes você vendia pelo seu Instagram nichado, aí você descobriu o tráfego pago. Exatamente. Qual foi o método que você utilizou pra falar, pronto, agora eu vou vender um monte. Cara, a primeira coisa que eu fiz foi... O curso normalmente, a média dos cursos de marketing digital, 197, 297. Eu lembro que eu pedi esse dinheiro pra minha mãe, e foi o 197 que eu pedi pra minha mãe. Ela se estreitou lá e falou, tá, beleza, ele quer estudar, né, vai. E aí, ok. E ela me deu, e na época que meu pai tava em casa, ele tinha saído de casa, na verdade, mas eu ainda tinha contato com ele. Então eu falei, pai, eu preciso de mais 200... A mesma coisa que eu pedi pra minha mãe, eu pedi pra ele. E aí eu tava com o dinheiro do curso e o dinheiro da campanha. E na época o Google, ele dava um saldo a mais, quando você depositava. E aí eu lembro que eu coloquei 200 reais e eu fiquei com 300. Então eu tinha 300 reais de orçamento. E aí, naquela época, a gente rodava muito o Google Pesquisa. Tipo assim, era rede de pesquisa. O cara pesquisava lá, anatomia, médica, sei lá, qualquer coisa que ele pesquisava, subia os anúncios. E foi nesse tipo de campanha no Google que eu comecei a escalar. Porque o resultado era, assim, eu pagava menos no CPA do que no Facebook. Eu não precisava ficar testando o criativo. Era testar a oferta e boa. Então eu lembro que com 300 reais eu cheguei a fazer perto do dobro, foi 600, 700. E, né, na época não pagava imposto nem nada e tudo mais. Então foi 700, foi 700 reais. Eu potei 700 reais no bolso, eu falei, ok, agora eu tenho escala. Aí eu fui investir tudo de novo. É possível que você que esteja nos acompanhando já saiba, mas o que é um CPA? CPA é custo por aquisição. Assim, você paga pra plataforma um valor X, por exemplo. Você vende um produto de 100 reais. E aí a plataforma, ela vai achar um CPA, que é o custo por aquisição, ideal pra venda do teu produto. Ou seja, por exemplo, eu lembro que na época eu vendi um custo de... Era caro até, era de 650 reais. Porque pra mim fazia mais sentido vender um ticket mais alto, já que eu tinha pouco dinheiro, pra que o retorno quando eu vendesse seria maior. Então, eu vendi um produto de 650 reais que me dava 150 reais de comissão. Então era um produto bom, era um produto de medicina, era assim um nicho bem qualificado, bem segmentado. Então eu falei, tá, as pessoas que pesquisam por medicina, elas normalmente têm mais dinheiro, então vai ser mais fácil de vender, mesmo que o produto seja mais caro. E aí no caso do CPA é isso. Eu vendia... Pra receber 150 reais, meu CPA tava em 50, 40 na época, era algo assim. Então a cada 40, 50 reais que eu colocava, me retornava 150. Legal. Legal.